Olha só, estamos aqui na Casastem, em Jacobina, e nossa querida vendedora Rosângela vai nos falar sobre a promoção Liquida Tudo. Bom dia, primeiramente. O mês de abril estamos com a loja em promoção Liquida Tudo, produtos a partir de 50% de desconto. Então, Rosângela, nos fala sobre a linha de produtos que vocês têm aqui na Casastem. Temos estofado, cama, roupeiro, painel, tanquinho de 10 kg, temos rack, então venham. Vamos convidar os clientes para dar uma visitada aqui na Casastem em Jacobina, me contem aqui também o endereço e o contato da Casastem. Estamos localizados no Calçadão, Rua Coronel Teixeira, número 140, localizado em frente a Master Magazine. E o Instagram da loja? Casastem Oficial. Então venha para Casastem, aqui é Casastem Móveis Decor? Casastem Móveis Decor, então venham conhecer. Com as imagens de Augusto Silva, Luísa Tomei para a TV Augusto, urgente.